A luta que brilhou A luta que cumpriu Tirou o dedo o chão Mas vencedor eu sou Eu sei Sei que na sala o sol está Eu quero te chalar Perguntou em que o caminho Seguir a sala o sol está Eu quero te chalar Perguntou em que o caminho Eu quero chamar todas as coreografias aqui na frente Todas as coreografias Você que vem adorar o Senhor Vem, vem, vem Seu santo Diz aí Sua cruz me levou Me levam de volta pra ter Sua morte Sua vida A luta que brilhou A luta que brilhou A luta que brilhou A luta que brilhou E se ouve Os meus pecados Eu quero te chalar Eu quero te chalar Seu santo Seu santo Que brilhou Sou Enverguloso Sou E o O Iro 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 A luta que brilhou O que é isso? 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 O que é isso?